e tem alguém online aí no meu canal Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim para quem não me conhece eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal no vídeo de hoje vou fazer a resenha desse fogareiro elétrico portátil de uma boca x-fire né o filho vamos ver se ele funciona mesmo eu comprei na shopping pessoal para uma emergência né Às vezes eu quero fazer alguma coisa fora que eu não quero fazer aqui na cozinha porque não tem exaustor ele me serve né E ele também foi bem baratinho no final do vídeo eu vou falar o valor eu vou olhar lá no aplicativo que eu não lembro mais eu vou tirar aqui da caixa ó vem no isopor tá vendo bem protegido e as instruções e o certificado e o que eu vou fazer com ele eu vou testar ele colocando uma água para ferver para passar um café e a tomada de três pinos botei na tomada ó off zero ligou a luzinho ó um dois três quatro cinco vou por no cinco e vou colocar a água aqui e pessoal quando vocês ligarem pela primeira vez vai sair essa fumacinha mas é normal eu já tinha pesquisado pessoal falou que sai um cheiro parece de borracha queimada mas é comum não é porque tá tá com defeito nem nada não colocar panela e vamos ver quanto tempo vai demorar para ferver a água são três e vinte e cinco da tarde pessoal se você gosta de vídeo de resenha vídeo de faxina organização já deixa deixa seu like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal a luzinha também agora tá vermelha mas ela fica oscilando tá ela apagou tá vendo aí daqui a pouco ela acende o pessoal para a água ferver demorou dez minutos ó pessoal tá saindo fumaça café tá passando quentinho me digam que vocês acharam vocês acham que valeu a pena pessoal fogãozinho tá direitinho perfeito o fundo da panela tá dessa forma parece que ficou né derreteu algum resíduo ainda porque é novo e garrou no fundo eu vou lavar a panela e vou mostrar para vocês se saiu pessoal era uma espécie de cola saiu com detergente tá saiu fácil sem problemas pessoal vim falar para vocês que eu paguei 79,90 na loja que eu comprei não tem mais já tá esgotado mas vocês encontram em outras lojas da Shopee me digam se vocês já tiveram se vocês têm que marca vocês têm qual foi a experiência de vocês com esse fogão se ele dura bastante também queria pedir para você que chegou até o final do vídeo deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal eu aguardo vocês no próximo vídeo tchau ae Tchau, tchau.